Apresentadora, mãe, empresária, rainha de bateria, as minhas conquistas só foram possíveis porque eu acreditei em mim. Gostar de quem você é, ter autoestima, são fundamentais para se sentir confiante. E tem tratamentos que dão uma ajudinha, né, gente? Sculptra e Restylane são grandes aliados para deixar nossa pele mais bonita e saudável. E você, como tá escrevendo a sua história de pele?